Este é o bumper da TS9, da Taurus TS9, tá vendo? Ele é do mundo do atirador, muito bem acabado, olha só, acompanha uma chave Allen, tá vendo? Pra apertar aqui. Muito bonito, muito bem acabado. Chegou também do mundo do atirador esse martelo, né? Um de aço e um de latão. O famoso martelinho de ouro, poxa, pesado. Chegou esse pilo também. E eu tô mais feliz do que pinto no lixo. Aquilo ali é um up lula. Não me pergunte como, porque o Diogo ficou de me explicar como funciona. E veio também um bumper da minha CZ, tá vendo? Um bumper da minha CZ e a plaquinha que tava faltando desse outro bumper que eu tinha da CZ. Tá vendo? Uma plaquinha fina que é pra não... Agora esse bumper aqui com certeza é maior. Vamos ver. Chegou um monte de brinquedos. esse aqui é uma escova própria pra carregador, tá vendo? Pro interior de carregador. E... Chegou essa bolsa, muito bem acabada também. Serve pra revolver e serve pra pistola. Vou usar pra levar pra... levar a pistola baixinha, da mergulhinha. E esse aqui... Opa! O velcro é forte. Pra seis carregadores. Tá vendo? O material é bom. Boa noite, pessoal. Muitas pessoas têm perguntado de como é que usa o up lula. Que algumas pessoas receberam de brinde, tá? Então ela serve pra ajudar a municiar todo o carregador, tá? Então ela é uma pecinha que você coloca no dedo. Do lado do chanfro vai pro lado da mão. Você coloca ela no dedo aqui, tá? Pega o carregador. No caso aqui esse é o carregador na minha Glock, tá? Ele já tá com 14. Então vamos chegar até a capacidade máxima dele que é 15. Então como é que eu faço? Eu vou pegar aqui ó, na minha munição e vou apertar. Aí ela vai abrir um espaço ali ó. Eu insiro e coloco. Aperto, insiro, empurro. Fica bem mais fácil de municiar aí. Olá, meu amigo. Vamos falar das três ferramentas aqui da parte de manutenção, né? Nós temos o martelo de aço, né? Nós temos o sacapino, tá? E nós temos o martelo de latão, né? Quando que eu vou usar o martelo de latão? Quando que eu vou bater pode danificar. Por exemplo, se eu precisar bater a massa de mira ou a alça, tá? Então eu apoio ele e... Bato com o outro martelo empurrando pra não danificar porque ele é macio. Ou eu posso bater o pino na arma com ele e se ele pegar na arma ele não vai danificar a arma porque ele é macio, tá? Aí o martelo de aço, quando que eu vou usar ele? Quando eu precisar fazer mais força. Então, por exemplo, se eu vou sacar um pino, eu coloco e... Posso bater. Beleza? E o sacapino é só pra bater? Não. Ele serve também pra você poder empurrar os pinos que sejam fáceis, tá? Eu desenvolvi ela nesse comprimento aqui e aqui cônico justamente pra isso. Muito dez esse porta carregadores do mundo do atirador aí. Dá pra meia dúzia carregadores. Como a mergulhinha usa quatro, os quatro já estão aqui. Muito bem, muito resistente, muito bem acabado. Parabéns. Parabéns.